Assim foi no hospital, quando eu fui ganhar o Brian. Eu fui para o hospital porque minha bolsa estourou, mas eu ainda estava de boa. Mas foram 20 horas de trabalho de parto. Eu fiquei num quarto só para mim, tudo preparado para a chegada do Brian. Minha mãe ficou comigo o tempo todo. Esse foi o momento mais esperado e o mais emocionante da minha vida. Agora vejam um pouquinho do restante do hospital. É bem grande, dá para se perder. Parece até um shopping center. Tudo bem bonito e limpinho. Esse era o caminho para me visitar. Eu fiquei 4 dias no hospital. Amo essa área infantil com essa pintura de fundo do mar. Tudo com bastante segurança. E aqui é a área da maternidade. E esse é o quarto para o qual eu fui transferida depois que eu ganhei o Brian. A vovó já tinha preparado presentes de boas-vindas com direito a flores e balões. O espaço é ótimo também para o acompanhante. A mamãe e o vovô já tinham bagunçado o quarto. Parece até um quarto de hotel com direito até frigobar. Eu ganhei todos os produtos de higiene para mim e para o bebê. E até para o acompanhante. Fiquei super feliz com a comida, pois eu sou vegetariana e eles tinham opções para mim. Olha esse hambúrguer vegetariano com batatinha. Sou muito grata por tudo isso. Fiquei super feliz com a comida, pois eu sou vegetariana e eu sou vegetariana e eu sou vegetariana. Fiquei super feliz com a comida, pois eu sou vegetariana e eu sou vegetariana.